O licuri é bom, é da nossa região, pra comer com licuri, vem aqui pra o meu sertão. Entre na roda e segure a mão aqui, traga sua pedra pra quebrar o licuri. A Caatinga é rica em biodiversidade, mas o licuri no interior baiano tem um destaque especial. Além de resistência, gera economia, alegria e cultura. O Coquinho do Sertão tem uma festa exclusiva e traz consigo uma expressiva participação de pessoas, de entidades e organizações de diversidade cultural que buscam deliciosas comidas e um variado catálogo de produtos a partir do licuri. A décima segunda edição da Festa do Licuri foi realizada na comunidade de Três Ladeiras no município de Itiúba, no centro-norte baiano, com o tema Licuri, Patrimônio Biocultural dos Povos da Caatinga. No sertão cravado, numa comunidade, a gente se encontra pra discutir a resistência do povo do sertão. Foi um ano em que a gente inovou. A festa do Licuri, ela tem essa coisa bonita que é a cultura, que é a vida do povo do nosso sertão. Onde os camponeses e as camponesas se reúnem para fazer essa grande festa, né? De uma importância, de uma relevância tão grande para a agricultura familiar. Foram várias organizações que a gente teve aqui. Aresol, Copa e Sabor, Copes, sabe? As escolas familiares agrícolas de Monte Santo, de Itiúba. A cooperativa Mister Agropecuária de Itiúba. O evento tem como objetivo incentivar a preservação ambiental da espécie, o resgate da cultura regional e a valorização do Licuri. Além de proporcionar geração de renda com a comercialização de comidas e produtos do Licuri, integração dos povos da Caatinga e muita alegria. Pra nós é uma grande coisa, porque nós estamos mostrando um pouquinho da nossa cultura e também conhecendo outros tipos de cultura. Porque são sabores e saberes garantindo a manutenção, a permanência no campo. Economicamente está gerando renda para as famílias, né? Nós estamos aqui hoje na festa do Licuri para fazer o intercâmbio com agricultores e agricultoras nossas, que trabalham também na cadeia do extrativismo, para entender essa importância de como a cultura do Licuri potencializa a região, entender como ela é importante para a vivência de cada agricultor e agricultora. Hoje estamos aqui lançando o Shopping do Licuri em Tiúba, nesse grande evento. E o Shopping é a sensação do momento. Por ser novo no momento, né? A gente tem a ganhadora do passado também que veio tentar a primeiração seando. Veio para contemplar com esse calosão do evento. Nesse local vai ser o concurso de comida do Licuri. Então aqui temos o biscoito com Licuri, a cocada com Licuri, o beiju com Licuri e o lançamento da farofa de Licuri com Tapioca. Acreditamos na importância desse tipo de evento para fortalecer as iniciativas da agricultura familiar, especialmente fortalecimento da cultura que envolve as mulheres. Primeira vez que eu estou na Feira do Licuri, gostei bastante e foi uma maravilha. Os destaques da festa ficaram marcados pelo concurso da Quebra do Licuri, no qual simboliza a forma de extração do coquinho e fonte fundamental de renda para diversas famílias da Caatinga. É uma alegria estar participando dessa Quebra do Licuri e estou muito feliz com minha tia ter participado disso aqui. E o encantador Desfile da Rainha do Licuri, que anima o público com a disputa de beleza e detalhes trabalhados a partir do Licuri, valorizando a expressão cultural da região. Estou muito feliz, muito realizada com esse título. Muito obrigada a todos. A festa do Licuri também é um espaço de formação e capacitação, onde integra os produtores com a pesquisa e as tecnologias de exploração sustentável. E eu tenho muito orgulho da escola estar participando disso. Então hoje aqui para nós é um grande aprendizado. Em função disso temos interesse em acompanhar a produção de um produto nativo, natural, endêmico da Bahia. O Licurizeiro não precisa nem de molhar. E nós moramos no semiárido, que é muito escasso a chuva. Então nós temos que aprofundar no aproveitamento das plantas, que não precisa de muita chuva. Vale ressaltar que o evento conta com uma noite cultural acalorada com artistas regionais da cultura popular e apresentações culturais intercaladas durante toda a programação. É super importante esse tipo de evento, que valoriza muito a música regional, a música de raiz. Um encontro e uma junção de várias riquezas culturais que temos em nossa região. E a gente está aqui hoje para festejar, junto com os territórios que estão aqui representados, mais de 20 cidades que estão aqui em Itiúba. Essa grandiosidade que é esse evento da Festa do Licuri. Vale a pena. Acreditamos que essa festa é um momento de fortalecimento dos povos da Caatinga. Realiza essa edição aqui em Itiúba, em outro território. Porque o cooperativismo é essa força coletiva. A Festa do Licuri é isso, ela traz as questões econômicas, de como o homem e a mulher do campo melhoram a sua renda com o Licuri, mas sobretudo a gente traz a discussão da preservação. Foi muito bonito de se ver essa 12ª edição da nossa Festa do Licuri. A gente sai assim maravilhado, muito alegre e muito empolgado para o próximo ano. Amei, adorei. Todo tempo, quando vem pra mim, eu vou passar com o meu vizinho, eu vou passar a ver. Todo tempo, quando vem pra mim, eu vou passar com o meu vizinho, eu vou passar com o meu coração. Amei! Amei!